Acertadamente, não alimentar essa polêmica, essas discussões de ontem no Independência, vai tirar o time dele de campo, literalmente. O Botafogo entende que a entrevista que o Arthur Jorge deu depois do jogo, esfriando a situação, é a postura que o clube tem que adotar até a final da Libertadores. Então, assim, eu sei que é meio óbvio, mas essa é a posição do Botafogo. Tá correto, o Botafogo tá brigando por dois títulos, tem muito a ganhar e muito a perder, não tem que ficar entrando nisso. Já deveria ter feito isso ontem, antes do... O clube considera que a entrevista do Arthur Jorge foi o ato final e vira o disco e só volta a falar de Libertadores mesmo, do jogo em si, semana que vem. Os clubes são obrigados a fazer o check-in até quarta-feira, né? Eles vão jogar terça e aí quarta-feira você tem que se apresentar pra Comebol e aí vem todo o protocolo de Comebol e, repito, seleção estará direto de Buenos Aires na quinta, na sexta e no sábado, num pré-jogo especial aqui do Sport TV para a grande decisão da Libertadores. Da treta para o drama, que noite ontem o Grêmio viveu. Montanha-russa de emoções na areia, hein, Rafael de Velho? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek. Pessoal, sim, exatamente. Montanha-russa é uma boa definição, porque o Grêmio tratou esse jogo contra o Juventude como uma final de Copa do Mundo, com carta aberta do presidente para a torcida, com promoção de ingresso, com ligação dos jogadores para os associados para lotar o estádio. Botou 40 mil pessoas na arena para enfrentar o Juventude, num jogo que considerava decisivo para escapar do rebaixamento. E ele quase, mas por muito, muito, muito pouco, não botou o Grêmio numa situação ainda mais dramática. No final das contas, Rizek, o 2x2 que a gente está vendo os gols, ele dá um ponto para o Grêmio. Ele mantém o Grêmio na frente dos outros, porque o Grêmio tem uma vantagem sobre os adversários, que é o número de vitórias, que é combinado ao número de derrotas. É o critério do Brasileirão, né? Mas o Grêmio jogou muito mal, muito, muito mal. Eu não sei se algum outro time do futebol brasileiro joga um futebol tão pobre como o Grêmio, dados os jogadores que o Grêmio tem, né? O Grêmio tem jogadores de excelente nível e sobrevive desses jogadores de excelente nível. E o Grêmio escapou ontem de ficar numa situação dramática na luta contra o rebaixamento. E assim, acho que a gente precisa valorizar também o jogo do Juventude, né, Diverio? Que tranquilidade também que o Juventude teve diante dos espaços que o Grêmio foi dando. Esse é o segundo ponto, Rizek. Primeiro, né, a gente analisa, falando pelo lado do Grêmio, assim, né, que era o dono da casa, enfim. Agora, o Juventude, depois da chegada do Fábio Matias, ele tem uma certa estabilidade. E até um jeito meio parecido dos jogos transcorrerem. Por exemplo, ele levou um gol cedo do Bahia, como ele levou um gol cedo ontem. Mas ele seguiu jogando, ele seguiu tentando. E ontem a gente está vendo um lance que, para mim, é decisivo para o andamento do jogo. Um pênalti, né? O Juventude teve para fazer o 3x1. E o Marquezine salva na cobrança do Talhari. E até depois o Juventude leva o gol. Aliás, o segundo gol do Grêmio, Rizek, vocês que gostam, né? Esse, se você quiser, quer saber o que é uma definição de xiripa, é aquilo ali. É um chute que o lateral bota a bola para dentro do gol. A definição de xiripa, no dicionário, é esse desenho aí. É o gol do Grêmio, é o segundo gol. Aquilo ali é uma xiripa. Um chute mal dado para dentro da área que o zagueiro faz gol contra. Xiripa. Já vou procurar agora. É a xiripa. Obrigado. Eu não tinha esse vocabulário, confesso. Xiripa. O gol de xiripa, meu sogro, que era de Caxias do Sul, usava muito essa expressão. Cara, olha o drama do fim do jogo, cara. Olha o drama. Já, já vem a xiripa. Aí é a xiripa. Mas o drama do fim do jogo, né, cara? E assim, a nossa transmissão dava umas imagens fechadas na arquibancada e eu ia sofrendo junto com o torcedor ali na arena, cara. Teve uma hora que o torcedor começou a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Foi um fim de jogo muito dramático ontem na arena do Grêmio. Xiripa, ato de ganhar por acaso. É a definição do dicionário. Olha o sofrimento dessa gente, cara. Sem unha. Olha o sofrimento dessa gente. E por que está tão sofrido assim, Ediverio? Está tão sofrido assim, Rizek, porque o Grêmio tem jogado muito mal. A gente tinha feito um levantamento, o Marcos Bertoncello, lá da Rádio Gaúcha, tinha feito um levantamento. O Grêmio, nas voltas de data FIFA, o Grêmio desde 2023, ou seja, com tempo para treinar, para preparar o time. Ok, ontem o Grêmio perdeu alguns jogadores por causa dessa data FIFA. E botou o Soteldo no sacrifício e se não fosse ele, não tinha aquela falta no final do jogo, foi aí que virou o gol. Mas nas voltas da data FIFA, o Grêmio só ganhou uma vez nos últimos dois anos, que foi do Caxias no Campeonato Gaúcho. Todas as outras, ou ele empatou ou ele perdeu. E ontem ele só não perdeu por causa desse gol aí, né? E porque também o Marquezine fez uma grande partida e defendeu um pênalti. Está muito contestado o trabalho do Renato, pela primeira vez, assim, de verdade contestado, porque lá em 2021 tinha uma contestação, mas era uma época sem torcida no estádio, era uma época sem tanta pressão, assim, a pressão era mais de rede social. E ontem, por exemplo, a pressão era tão grande que na arena se inverteu o anúncio dos times. Por exemplo, a locução oficial, ela dá do goleiro ao último atacante e termina com o Renato Portaluppi. Sempre tinha uma onda, assim, né? Tipo, a locução faz um Renato Portaluppi, sabe? Porque ele vem a ser aplaudido. Dessa vez, o Renato abriu a escalação para evitar a vaia na largada. É muito curioso isso, porque é a primeira vez, sei lá, 40 anos, que o Renato é vaiado no Grêmio. Vaiado, vaiado, né? E depois do jogo, deu daquelas clássicas entrevistas. Bem, é lá, Renato, elogiando o próprio trabalho e prometendo. Fez promessas ao torcedor tricolor. Dá uma olhada. E muitos acham que o Grêmio está mal treinado. Você concorda que o Grêmio está mal treinado e por quê? O Grêmio não está mal treinado. O problema são as campanhas que vocês andam fazendo no dia a dia. E eu não estou tirando a minha responsabilidade. Vocês têm que entender uma coisa. Nós tínhamos três jogadores em suas seleções. Nós temos jogadores voltando de lesão, jogadores suspensos. E em três, quatro dias vocês querem que o treinador mude o esquema e que dê tudo certo no dia do jogo. Nenhum mágico consegue fazer isso. Nenhum mágico. O que nós estamos devendo, a gente sabe. Jogadores, treinador, todos nós estamos devendo. O Grêmio tem quatro jogos. Eu estou garantindo que o Grêmio não vai cair. Eu estou garantindo. Bom, depois, nós temos um presidente, nós temos um vice, temos executivo. Eu sento com isso. E a gente resolve isso em três minutos. Em três minutos. E se por um acaso for embora, eu vou de longe sempre continuar torcendo para o Grêmio. E vou torcer. E vou ver. Eu quero que o treinador venha aqui e faça. Que eu vou ficar satisfeito, longe de ser do Grêmio. 50% do que eu faço nesse clube. 50%. Grave o que eu estou falando para vocês. Qualquer outro treinador que chegue aqui. Se ele fizer 50% do que eu faço aqui, eu vou, de longe, ficar satisfeito. De longe, eu vou ficar satisfeito. E muito. 50% só. São mais quatro jogos. Obrigado, Renato. Numa coisa de velho, eu sou obrigado a concordar com o Renato. Toda vez, nos últimos tempos, que o Grêmio conclui que está ruim com ele, fica pior sem ele e recorre ao Renato para voltar como salvador depois. Tem sido assim o script dos últimos anos no Grêmio. Sim. No último ano que não teve o Renato, no começo do ano, foi aquele ano de 2021, que teve a questão da pandemia e tal, do calendário modificado. Naquele ano, o Grêmio foi rebaixado. Não teve o Renato durante a temporada, mas teve até o início de 2021. E, de fato, foi o pior momento da história do Grêmio. Depois, na Série B, o Renato vem nas últimas rodadas. O Grêmio já estava encaminhado. Tem uma coisa que eu concordo com o Renato. Não vou falar da questão técnica e tática, porque... Bom, se ele, em três, quatro dias, sabia que os jogadores não iam atuar, podia ter montado o time de uma forma diferente e treinado nesses dez dias sem jogo para jogar como ele pensou no time de ontem. Esse time eu já sabia que podia jogar. Mas tem uma coisa que eu concordo com ele. Ele faz bem mais do que ser treinador do Grêmio. O Renato, muitas vezes, é escudo para muita coisa. Para recado para a Porta, para a administração do estádio, para o recado para o Inter. Enfim, o Renato é usado e também faz parte disso. Não é sentido de ser usado no mau sentido. O Renato toma a frente de questões que não são do treinador. E isso eu concordo com ele. Se o Grêmio trocar o treinador no final da temporada, não vai ser alguém com esse perfil. Porque ninguém tem esse perfil e esse tamanho dentro do Grêmio. Claro que eu não esqueço o que aconteceu no Rio Grande do Sul nesse ano. Óbvio que eu não esqueço o impacto disso. Mas queria falar da ausência do Soares. O Grêmio, com o Luizito Soares, foi o vice-campeão brasileiro. Com esses mesmos problemas defensivos. Ele teve a pior defesa, uma das piores, se não for a pior. Mas o melhor ataque do Campeonato Brasileiro do ano passado. Já era um elenco que não era dos mais brilhantes. Mas o Luizito Soares, com o Luizito Soares, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro do ano passado. E esse ano, brigando contra o rebaixamento, vai encarar ainda uma sequência duríssima. Duríssima. Que a gente vai avaliar de todo mundo que está brigando contra o rebaixamento. Mas especificamente a do Grêmio aqui com o de Vério. Porque vai pegar o Cruzeiro fora. Vai pegar o São Paulo em casa. O Vitória fora. E o Corinthians em casa. Não parece coisa simples, hein, de Vério? Não, não parece coisa simples. O Grêmio, Rizek, na minha avaliação, ele tem que torcer muito para o Cruzeiro no final de semana. Para o Cruzeiro ser campeão da Copa Sul-Americana. E aí, na quarta-feira, jogar de sangue doce. Enfim, pelo Brasileirão. Se o Cruzeiro não ganhar a Copa Sul-Americana, ele vai tentar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Então, o jogo vai ter outra carga. Depois, ele pega o São Paulo, que está disputando vaga na fase de grupos da Libertadores. E também, por isso, é importante que o Cruzeiro ganhe a Libertadores. A Copa Sul-Americana, porque o São Paulo já vai estar praticamente classificado. O Vitória, tem que ver até quando ele vai estar. E o Corinthians pode estar brigando por Libertadores também, dependendo do que acontecer. Se forem as nove vagas, enfim. Então, o Grêmio veste muito a camisa do Cruzeiro nesse final de semana. Para ter uma espécie de final de ano mais tranquilo. E o pessoal do Corinthians, que eu tenho conversado hoje, um amigo meu até trabalha no portal Meu Timão, disse, olha, vocês falavam aí no programa da rádio que na última rodada ia ter Grêmio e Corinthians. Podia ser uma revanche de 2021. Olha, eu não sei, não. Isso não pode ser uma revanche de 2007. É. Na última rodada, o Corinthians caiu. O homem pode estar com o Grêmio no Olímpico ainda. Exato. O Corinthians perde do Vasco no Paquembu, gol do Allan Kardec, e vai enfrentar o Grêmio na última rodada. O Rafael de Velho, um grande abraço ao senhor, hein? E até a próxima aqui no Seleção. Valeu, meu caro. Até a próxima, gente. Até a próxima. Vamos...